Tens as cenas? Quais cenas? As cenas das perguntas? Tens tu. Eu tenho? Tens. É engraçado. Queria dizer que não. Já está? Podemos? Já está! Olá! Olá! Bem-vindos ao Books and Beers. Beers and Books. Estou a Cristina. Eu sou o Filipe. E a gente hoje vem responder uma tag. Qual é o nome da tag? É o... pera. É o... pera. É o... pera. Rapid Fire Book Tag. Tag, Rapid Fire Book Tag da Outra Mafalda. A Mafalda, do canal Outra Mafalda. Tagou-me a mim e eu tag-te a ti e a tua gente faz isto tudo em conjunto. Double tag. Double tag. Ora bem, a ideia é responder o mais rápido possível a 24... Isso parece-me bem, mas antes vou beber uma cerveja. Ah, ok. Já vamos às perguntas. Portanto, estamos a beber uma Golden Suits. Uma IPA. Que é uma IPA. Uma Indian Pale Ale. E que é orgânica. Comprada num supermercado orgânico aqui da zona. E é muito boa. E é muito boa. Tem-se um ar fresquinho. Tem um sabor ligeiramente amargo no final. Porque pronto, é uma Indian Pale Ale. Portanto, é característico. Tem ingredientes todos numa linguagem desconocida. Ah, tem aqui outro sticker. É porque é feita na Alemanha. Água, malta-cebada, malta-trigo, lúpulo, lebedura e teor alcoólico 6.5. Pronto, teor alcoólico parece-me bem. Exato. Tem gluten. Não é gluten free. É só orgânica. E é bastante boa. É boa. Eu não costumo gostar de IPA. Esta, por acaso, está boa. É verdade. Eu não gosto dos sabores amargos no final. Mas esta está aceitável. E cheira super bem. Então pronto. Perguntas rapid fire. Perguntas. Respondemos assim os dois ao mesmo tempo, à toa? Tu dizes, eu respondo primeiro e tu dizes que eu sou um grande anormal. Ok. Pergunta número 1. E-book ou livro físico? Livro físico. Dó. Pergunta 2. Paperback ou hardback? Hardback. Eu prefiro paperback. Tenho. Prefiro paperback porquê? Porque hardback são aqueles que ficam na estante e depois nunca vais lá mexer. É para colecionador e eu gosto da cena de coisa. Mas eu gosto de manusear hardbacks. Mas também gostas de paperbacks? Depende. Aqueles flappies são muito gires. Eu prefiro paperback. Continuar. Pergunta número 3. Loja online ou loja física? Por mais que eu gostasse de loja física porque eu adoro ir passear entre os livros, a loja online é muito mais barata. Valeu. Principalmente sobre loja de bolsa. Eu costumo comprar na loja online, mas a loja física tem muito mais interesse de andares a ver as coisas. E é muito mais giro. Mas acaba por comprar sempre online. Infelizmente para as lojas físicas. Trilogias ou séries? Eu sinceramente acho que não se tem muito bem. Depende da história. Depois as trilogias acabam por ser duplas, tipo Star Wars. Ou quadrilogias. Nove trilogias. Nove trilogias. Nove no total são três. Três vezes três. Isso é uma série. É triple-triple. Triple-triple é uma série. Pois é uma série. Acaba sempre por tornar-se série. Pronto. Ficamos na série. Heróis ou vilões? Eu gosto de vilões. Eu gosto de vilões. Claro que estou. Quem é que não gosta do mal da fita? Hã? O fixe? Estás a ver maluquinhos para tudo. Sim. Só o momento. Só o momento que estamos a fazer coisas importantes. Next. Pergunta seguinte. Um livro que queres que toda a gente leia? Puxina pá. Red Player One. Mãe a onics! Vamos bem! Não é cá mais cinco! Leiam, a respeito do há. Recomendo um livro subvalorizado. Subvalorizado? Sim. Quer dizer que é pouco valorizado? Exato. Este é difícil. Eu ia dizer Red Player One outra vez, mas isso é um bocado batata. Não, mas este não é subvalorizado. Não é subvalorizado. Foi não. É China pá. Puntas difíceis estas horas da manhã. Exato. Passo. Next. Não, eu quero responder, mas isto está difícil. Tendo de procurar. Passo. Pronto. O último livro que terminaste de ler? Foi o Robots of Dawn, do Asimov. Eu tenho quase a certeza que foi o espião português do Nupomeceno. Ah, espera, eu li aquela cena minúscula do Ruiz Inc, que nem sei o nome. É um livro, exato. E isso conta como um livro. Conta que não é um livro. Mas aquele só tinha tipo 10 páginas. É uma cena assim, um quadradinho assim pequeninho. Aquilo é uma festa da leitura. É fofinho. O conceito está engraçado, mas era uma leitura ligeira. Next. Nono, o último livro que compraste? Não lembro. Eu fui dois porque foi a Roberta, do canal Flames, que eu depois mostro nos livros que chegaram cá a casa em Fevereiro. Provavelmente foi esse Quella do Winter World, do Silver Dream, se calhar foi o último que comprei. Foi eu que te ofereci esse. Então não fui eu que comprei, decisivamente. Comprei os do Asimov, as BDS. Hello Spirit, sei lá como se chama. Hello County. Hello County. Esse acho que foi o último que comprei. A coisa mais esquisita que já usaste como marcador de livros? China pá. Eu acho que já usei garfos e colheres. Bilhete de autocarro. Isso não é esquisito? Isso é perfeitamente aceitável. É o mais esquisito que eu consigo. Tens de trabalhar comigo. Pronto. Eu sou uma pessoa muito restrita. Tudo bem. É restrita. Livros usados, sim ou não? Sim. Top 3 de géneros favoritos. Horror, crime e graphic novels. Fantasia pá. Graphic novels não é um género. Fantasia. Por isso é que eu disse logo a seguir. Fantasia de graphic novel. Ficção científica. Passos. Mais dois. Tu consegues. Mais dois. Mas eu não leio o horror. Como é que se chama a cena de Dan Brown? Ficção histórica. Ficção histórica. Eu acho que é isso. Acho que não é bem... Ficção. É ficção. Pronto. Ficção científica, depois ficção e depois não ficção. E é o que vier. Impostado ou comprado? Comprado. Também eu gosto de ter os livros em casa. Aliás, nota-se para o tamanho das minhas tantas. Nem gosto de emprestar. Porque ficam-me sempre com os livros. E isso é uma palhaçada. Então nem de volta. Também não gosto de pedir emprestar. Porque eu devolvo. Mas as pessoas nunca me devolvem os meus. Esse ponto de vista, sim. Então é um bocado estúpido e eu acabei por decidir. Não empresto nada a ninguém. Não quero saber. Não quero saber nem jogos. Nem CDs. Nada. Queres, vai comprar. Ou então vai sacar da neta e lhe é preso. Não quero saber. Pronto. Next. Personagens ou enredo? Eu acho que gosto mais do enredo. Eu acho que também. Enredo, sim. Enredo. Não desfazendo as personagens. Mas acho que se o enredo for bom, prendo-me ali muito mais só com uma ou duas personagens. Sim. Do que o resto. Muitas personagens, mas também às vezes fica um bocado confuso. Livros longos ou curtos? Depende da história. Depende da história. Eu acho que prefiro mais curtos. Mas quando a história é boa prefiro que eles são longos. Longos. Exato. Capítulos longos ou curtos? Curtos. Eu gosto. Curtos? Não. Eu gosto daquelas pessoas que, por exemplo, vai nos transportes e gosto de acabar de ler o capítulo antes de sair na minha paragem. Que se não é uma chatice. Fica aquilo ali pendurado. Eu gosto de todos curtos. Pronto. Nomei aos três primeiros livros que te lembrares. Heavy Player One. Ya. The Handmaid's Tale. Porque estou a fazer batota e ele está ali na mesa. Foundation. Don. A Materna Doçura do Posidónio Cachapa. Não, isso foi fixe. Foi muito bom. Continuando. Livros que te façam rir ou livros que te façam chorar? Os dois. Pode ser os dois ao mesmo tempo. É rir para não chorar. Já tive livros que ria numa frase e depois chorava na outra. Muito amorado. Eu acho que prefiro para chorar. Eu sou mais... igual. Mas o negócio sofre em silêncio, não chora? Chora sem sol. Chora sem sol. Chora para dentro. Exato. Continuando. Max. O mundo real ou mundos fictícios? Fictícios. Eu gosto do real. O real é sempre estúpido. Eu gosto não ficção. Nem sempre. Porque tu o real só estás a contar do ponto de vista de uma determinada pessoa. Nunca estás a contar do que realmente aconteceu. Não necessariamente. Pode estar a contar do ponto de vista de mais pessoas. Qualquer história tem sempre um ponto de vista. E tu tens de estar sempre a pensar. Isto é mesmo real? Ou a pessoa está assim um bocado... Bias. É um mix. Pronto. E na ficção? Não tens esse problema. Na ficção é aquela cena que tu estás a ver. É ficção. Depois também podes jogar com os pontos de vista das diferentes personagens e não sei o quê. Mas... Pá, eu... Não sei. Defino como são. Agora é bom. Audiobooks, sim ou não? Não. Não. Eu tento. Eu ando a tentar. Eu ando a tentar. Mas isto está difícil. Eu tentei com o do Stephen King. Mas depois tens de estar completamente dedicado ao audiobook. Eu se tipo, se corresse, se calhar o audiobook é difícil. Eu destreio-me com mega facilidade. Então não vale a pena. Porque para estar a ocupar o meu tempo mais vale ter o livro físico. Tem de ser uma atividade onde... Uma atividade física onde precisas... Onde podes ter alguma coisa... A oral a acontecer que não precise... Que te possas focar naquilo. Portanto, que não te distraia o áudio. Porque tu para seguires do audiobook tens de estar a ouvir de facto o que é que eles estão a dizer. Sim, exato. Portanto, tem de ser uma atividade tipo correr ou arrumar a casa. Aí funcionava. Mas eu... Eu tentei com arrumar a casa e não funcionou. Eu destreio-me. Pois. Do género... Estava a arrumar as cenas e já não sabia o que é que o... Não se preocupem. A nossa gata tem medo do nosso coelho. Exato. De um dos nossos coelhos. Next. Costuma julgar o livro pela capa? Ya. Eu compro livros pela capa. Não. Sim. Eu ando a tentar melhorar também nessa... As capas são sempre tão feias. Se eu julgasse pela capa não lia nada. Nem todas. Nem todas. Next. Adaptações para cinema ou adaptações para TV? Eu prefiro para cinema. Eu prefiro para TV. Não. Dá barraca. Ou pode dar barraca. Pode ficar mal adaptado assim. O filme se ficar mal adaptado... E para cinema também pode. Sim, mas aquilo é só assim. É bem rápido. Já está. Excepto se for uma trilogia. Tipo Hunger Games. Tipo o Senhor dos Anéis. Tipo o Senhor dos Anéis. Um filme ou série que preferiste ao livro? Ah. É fácil. O leitor. O reader. Da reader. Que eu li há pouco tempo. Prefiro mil vezes o filme. Se bem que o livro não está mal. Eu acabei por chegar a essa conclusão. Mas prefiro. Prefiro o filme. Tem tudo. Não estou a conseguir lembrar de nenhum. Coisa sim. Que tu lembras de nada? Consigo imaginar momentos ao contrário. Que o livro foi melhor, mas... Esse é fácil. Ya. É suposto a pergunta ter algum grau de dificuldade. Passo. Pronto. Séries ou livros individuais? Livros individuais. Eu acho que fiz séries. Eu porque tenho livros individuais. E pronto. E tenho dito. Pode ser que a câmera ainda não tenha parado de gravar. Chegámos ao final das perguntas do Rabbit. Rabbit, book file. Rabbit, toga alguém. Taga alguém. Alguém, toga, toga. Fizemos uma pausa publicitária. Foi. Porque não nos lembrávamos de quem íamos togar. É tru, fomos investigar quem é que já tinha feito e quem é que não tinha feito. E após a árdua pesquisa decidimos que... Vamos tagar o Creepy Santos e Alexandre do Gaming Readers. Tcharam! Creepy Santos e Alexandre do Gaming Readers, não sei darem-se tagados. Mais nada. Mais nada. E pronto, se foi a nossa tag. Deixem comentários se concordam com algumas das coisas. Se vocês também se identificam com as nossas respostas. Se não, tirando-as por passo. Essas do passo, de facto, eu identifico-me com elas. Pronto, pronto. Até porque eu também o passei. É o que interessa. E o interessa é identificar-nos, a empatia. Temos identificados e má nada. Pronto, se não para com a próxima tag. Porque nós também não. Tchau. Tchau. Tchau! Pau, es para o Alba. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá!